Poxa, vocês, os dois se desempenharam tão bem durante o programa. Eu tô assim até meio, sabe, chateado de ter que dar essa notícia. Legal, meu. Você tá com a mala pronta, Kleber? Eu tô. É? É. Então pega a mala, levanta e vai guardar a mala no quarto porque é o Bruno que faz com ele. É meu assim, brother. Bruno recebeu 53% dos votos. 53%, olha a boca cortada, Bruno. Bacana. E o Kleber fica pelo menos mais uma semana sem fica, Kleber. Vamos ver. Bruno, parabéns por ter participado por tanta garra. Bruno já foi lá dentro pegar a mala. Joga aí, joga aí pra mim. Você tem que sair com uma. Sai com uma, nega? Tem que sair com uma na mão. Tem que sair com essa na mão. Precisa sim, uma pequenininha. Real, você tá ouvindo a gente aqui? Tô sim, Adriano, pode falar. Pô, a irmã do Bruno é o maior gato, hein, velho. Ó, tá no ciúmes, velho. Peraí, Bruno. Iggy! Tchau, Miau. Tchau, Miau. Ó, Bruno, vem se despedir da gente. É, fala com nóis. Tchau, Miau. Ó lá, o que esquece. Tchau, irmão. Tchau, moleque. Valeu, galera. Foi legal. Foi legal, hein, Bruno. Valeu, valeu. Vou conhecer vocês, ó. Se não me levar no baile funk, hein, o Rainha do Funk. Eu quero ver, hein, rapaz. Valeu, irmãozão. Foi um prazer. É 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 um prazer. Vem, pega um cigarro. Não, eu quero ver. Valeu, boa sorte aí pra todo mundo. Você tá vendo a sua vez, a gente sempre fica... Acabou a disputa. Valeu. Peraí, tô aqui a tarde de ver aqui dentro. Valeu. Valeu, pessoal, já? Valeu. Pô lá, véi. Valeu. Pô lá, véi. Vem. Bora lá, vamo lá. Tô bem, bom. Tô te esperando lá. Tô com caindo. Tô com caindo. Vai, pode deixar. Depois eu te confio com o T10 lá, hein. Tá, apagado. Ah, é, boa. Pô, fechado, fechado. Cuida aí. Valeu. Não é nenhum, mas galera. Vamos lá, tchue lá, tchue lá. Vai lá, vai lá. Valeu. Valeu. Ai, gente, você tem uma coisa só. Bruno, antes de mais nada, eu queria que você falasse com essa senhora aqui. Ela é a mãe do Kleber, está super emocionada. Muito prazer, seu filho é uma pessoa maravilhosa, parceirão, a gente foi companheiraço e é uma pessoa que a gente torce muito por ele.